Vamos à próxima candidata. A próxima candidata é uma menina bem gira. Chama-se Francisca Miguel. Tem 20 anos e vem do Porto. É mais uma com sotaque. Bora lá, Francisca. Olá, Francisca. Como é que estás, miúda? Tudo bem? Tudo bem? Francisca tem um handicap. Tem um pequeno handicap. O que é que vai sair daí? É alto? Qual é o handicap? Sai daí. Já te colocaram na cabeça. As duas assim, de sabatinho raso. Eu já tenho que estar sempre direitinho para ser da tua altura. Estás pronta para isto ou não, Francisca? Estou pronta. Isto era um sonho, foi uma cena também por impulso. Como é que vieste aqui e paraste? Olha, eu nunca penso muito nas coisas a longo prazo. Vocês tentam ter um sonho. Vou deixando acontecer. Tu e eu é o melhor. Quando pensas muito, faço assim. Nunca penso nas coisas muito a longo prazo. Surgiu a oportunidade de me inscrever e vamos vendo. Vamos vendo. Um dia de cada vez. Mas e agora? Como eu estava a dizer, já te caí o afixo agora que sabes. É isso. Agora as cenas começam a parecer muito mais a sério. É mais a sério agora. Já tens o dia marcado. Para cá está. Já tenho o dia marcado. Pinta-feira contigo, não é? Pinta-feira, estás aqui comigo. Exatamente. Já estás a pensar nesse dia? Já estás a começar a se stressar ou ainda estás calminha? Olha, como eu disse, eu prefiro não pensar muito. Vou me preparar minimamente e sobretudo ser eu própria. E pronto. É isso. E este casting até agora? Esta experiência? Como é que correu o casting? Como é que foi toda esta fase para quem está com vontade de agarrar esta oportunidade? Correu bem. Foi tranquilo. Estava um bocadinho nervosa e não sei o quê, mas pronto. Pelo sotaque, calculo que tenhas feito... Achas que eu tenho sotaque? Vais um bocadinho. Fizeste casting no Porto? No Porto. Ou eu sou da Alcobaça e as pessoas acham que eu sou do Norte. E é sempre. Mas tu fazendo, fizeste casting no Porto, assim que saíste da sala de casting, pensaste estou confiante e isto correu bem? Ou ficaste na dúvida? Eu acho sempre que as coisas podem ir correndo, podem sempre correr melhor. Mas sim, sei satisfeita. Tranquilo. E os teus trunfos? Que trunfos é que vais usar aqui para convencer o pessoal lá em casa a ser teu fã e a votar em ti também? 760-309-004, costumada. Eu estou chamada, 760. Votem na Francisca. O que é que vais usar aqui no programa para convencer o pessoal lá em casa? Vais ser tu própria? Exatamente. Vou ser a própria. Acho que sou uma bacana, sou divertida, espero animar as pessoas aí em casa tanto como eu me vou divertir, de certeza absoluta, independentemente do que acontecer. Muito bem. E os teus fãs? Os que já são teus fãs? A tua mãe? A tua irmã? A minha cota. Como é que eles reagiram? Exato. Reagiram bem, gostaram muito e pronto. Já sabiam que tu estavas a candidatar ou foste de surpresa fazer o Cássio? Sabiam poucas pessoas. Só contei à minha mãe e a mais uma pessoa quando fui ao Cássio. Vocês acham ontem que puderam anunciar realmente aos vossos amigos? Exatamente. Tinham ficado nos finalistas. No dia em que fomos, em que viemos aqui falar ao telefone já. Fala nessa cena do telefone. Nós ligámos a todos os concorrentes, vocês não sabem isto, mas nós ligámos aos concorrentes, nós, a produção, ligou aos concorrentes no dia 1 de Abril a dizer que eles tinham sido selecionados. Como é que foi essa chamada? Achaste que era peta? Olha, eu inicialmente nem raciocinei. Isso é muito mal. Muito mal. Inicialmente eu nem raciocinei, mas depois comecei a pensar... Isso... Estou muito mal uma ganda boca. Não, não estamos a mandar boca nenhuma. A Francisca vai cá estar então para a semana ao meu lado. Que fora já. Não se esqueçam que vocês podem votar o vosso voto conta, ok? Liguem, 760-309-004. Custo da chamada, 60 cêntimos mais IVA. Se a Francisca é a vossa favorita, toque a pegar no telefone e a votar nela. Francisca, obrigada. Muito obrigado, Francisca. Até já. Salva de palmas, por favor.